Residencial Atlanta, próximo a UninovaFap. Apartamentos com 2 e 3 quartos. 5 plantas diferentes para escolher a que é melhor para você. Pronto para morar? Documentação e habite-se disponível para transferência imediata para o seu nome. A partir de R$ 170 mil. Use o FGTS e faça seu financiamento bancário. Residencial Atlanta, com a qualidade e responsabilidade da construtora Evaldo Empreendimentos. O Hospital PlastMed, atuando há 15 anos no segmento de saúde em Teresina, é referência em cirurgia plástica, fisioterapia dermatofuncional e estética. Já realizou mais de 2 mil procedimentos cirúrgicos, sem intercorrências e com taxa zero de infecção hospitalar. Com uma equipe extremamente treinada para lhe proporcionar um atendimento completo e personalizado. Estacionamento privativo, apartamentos aconchegantes, consultórios médicos, salas de procedimentos, cabines para atendimento estético facial e corporal, centro cirúrgico com os melhores profissionais e equipamentos para lhe proporcionar uma cirurgia segura. Seriedade, profissionalismo e precisão, você encontra no Hospital PlastMed, com o renomado cirurgião plástico Dr. Evaldo Batista. Hospital PlastMed, referência em cirurgia plástica. Papai, eu te amo muito, você é meu herói. Papai, nós te amamos. Feliz dia dos pais, te amo, papai. Feliz dia dos pais. Papai, te amo. Feliz dia dos pais. Eu te amo, papai. E o mundo feminino que adora datas festivas não poderia deixar de comemorar em grande estilo o Dia dos Pais. Você acompanha agora a história do Fabrício, que encontrou através da adoção o filho que sempre quis. Eu sou Fabrício César, sou assistente social, tenho 42 anos. Esse aqui é o meu filho, é o João Henrique. Ele vai completar 8 anos e é uma relação de muita cumplicidade, uma relação de muito afeto e de muito amor. Na realidade, o ser pai sempre foi um projeto muito presente na minha vida. Até bem antes, na própria universidade, na minha formação, eu já percebia esse desejo muito presente, muito autêntico, de vivenciar esse amor de pai para filho. Então, aos meus 38 anos, eu tive certeza que era o momento já de concretizar esse encontro com esse meu filho, que estava em algum lugar me aguardando, me esperando. Eu entrei em contato com o CRIA, que é o grupo de apoio à adoção que nós temos aqui no Piauí. E eu fui muito bem acolhido, muito bem orientado. E então passei a visitar o abrigo. E quando eu fui visitá-lo a primeira vez no abrigo, ele tinha 4 anos. E aquele meninozinho recorrendo no corredor, eu me lembro como se fosse hoje. Isso ainda me emociona bastante. E era o João Henrique que veio, me abraçou, abraçou minhas pernas e disse assim, tio, me levanta, né? Eu peguei ele pelos braços, levantei, aí a Francimélia foi e disse assim, esse aí que é o João. E aí pronto, ali para mim foi a certeza de que algo no universo realmente aguardava esse encontro, já registrava esse encontro. Até que um dia teve uma pessoa do abrigo que me liga um sábado e me perguntou se ele ia passar o final de semana comigo. E até então a gente não tinha programado isso. E eu fui e disse assim, não, não tem nada programado. Por que você está me perguntando isso? Ele disse, não, porque ele está aqui com a sacola de roupa do lado dizendo que vai passar o final de semana com o pai dele. Aí eu assim, meio emocionado, perguntei, mas qual é o pai que ele está se referindo? Ele disse, não, ele está falando que é o pai Fabrício. Aí pronto, eu deixei tudo que eu tinha para fazer, fui lá no abrigo, passou o primeiro final de semana comigo, depois de muito tempo, ele sem querer sair do abrigo. E aí passou um final de semana, veio o outro, veio o outro. Eu recebi então a possibilidade de passar as férias dele. Ele passou as férias comigo. E a gente foi passar as férias juntos no sítio e tudo. O mais doloroso foi quando eu tive que deixá-lo novamente, o prazo estabelecido. Eu ainda não tinha a guarda, claro, dele. E aquilo para mim foi muito doloroso, porque assim, no caminho, eu ficava me perguntando como. Como é que ia ser essa separação, digamos assim, de casa, de lugares? E no dia 29 de janeiro, me ligam lá no abrigo perguntando se eu queria mesmo ficar com a guarda do João. Eu disse assim, eu nunca duvidei disso, não tenho a menor dúvida sobre isso. Então foi marcada para o dia 30 de janeiro a audiência da guarda. Era para chegar, a audiência estava marcada para 8 horas, chega às 7 horas. Aquela ansiedade, né? Doida de resolver todas as questões. A audiência veio acontecer às 10h30. E eu só saí da vara da infância lá, quando me disseram que realmente eu poderia ir no abrigo e pegar o João, levar para casa e tudo. Então não saí da vara da infância enquanto não recebesse autorização. Da vara eu fui correndo para o abrigo. É muito comum me perguntarem assim, tem alguma diferença de ser pai biológico ou pai por adoção? Aí eu sempre repito, olha, para mim, ser pai só tem um sinônimo, né? E essa questão do biológico ou por adoção é apenas uma característica, mas não define. O que define mesmo é a entrega, é o amor, é a cumplicidade, é a compreensão, é a relação de almas. Eu quero que meu filho seja feliz. Isso para mim é o que é mais determinante. Se ele desejar, ele diz que quer ser cozinheiro, que bom. Eu também gosto de cozinhar, talvez isso influencie um pouco. Se ele for cozinheiro vai ser ótimo, se ele quiser fazer uma faculdade de gastronomia vai ser bom demais. Se ele quiser vender pastel com caldo de cana na feira vai ser bom também, porque o que mais importa e o que mais interessa é que ele se sinta feliz, se ele se sinta realizado enquanto pessoa, enquanto filho e quem sabe futuramente também como pai. Afinal de contas, eu quero ser avô. Aproveitamos este belíssimo depoimento para desejar feliz dia dos pais a todos que nos acompanham. O assunto agora é estética e beleza. Você confere mais um VT do nosso quadro especial Mundo Feminino e Hospital Plastmed. Bem, você aí de casa já deve ter ouvido falar no procedimento chamado NewTouch. Pois bem, nós do programa Mundo Feminino em parceria com o Hospital Plastmed vamos te explicar como funciona melhor. Com a fisioterapeuta Cíntia Barbosa. Cíntia, em que consiste o NewTouch? A NewTouch é uma mistura de massagem redutora com a drenagem linfática e o uso do bambu. Nessa técnica a gente usa um creme específico que ele tem como objetivo potencializar o resultado do procedimento da técnica NewTouch. Os objetivos da NewTouch, o principal é a diminuição da retenção de líquidos, que é isso que vai levar à redução das medidas. A gente consegue modelar a silhueta, hidratar a pele, além de promover um relaxamento muscular. A NewTouch é uma técnica que hoje está bastante conhecida pelas blogueiras e pelas famosas, por ela ter esse objetivo principalmente da retenção e a modelagem corporal. Quem tem muita retenção, a gente consegue ótimos resultados, porque a gente vai estar agindo na retenção de líquido. Quem não tem muita retenção, a gente consegue uma modelagem por conta do bambu, porque o bambu é o objetivo da técnica, é exatamente essa. O bambu vai modelar o corpo. Muitas pessoas questionam, pelo fato da técnica ter o bambu, se dói e se vai ficar roxo, a região vai ficar roxa. A dor vai depender da sensibilidade de cada paciente, então a gente vai trabalhar de acordo com a sensibilidade dela. Ou vai botar mais força, se ela conseguir, e se não, a gente já diminui um pouquinho a força. Então a técnica não dói e não é para deixar roxa. A técnica NewTouch dura em torno de uma hora, uma hora e meia. É contraindicado pessoas com trombose, com doenças infecciosas, gestante e pessoas hipertensas. Lembrando que para manter os resultados da técnica NewTouch, é importante você manter uma alimentação saudável e balanceada, praticar atividades físicas e ingerir bastante água. Eu procurei a clínica porque eu tenho bastante retenção de líquido e também eu estava interessada em modelar um pouco mais o corpo. E desde a primeira sessão, o resultado já foi notório para mim, então por isso eu sempre venho. Esse foi o nosso programa deste sábado. O Mundo Feminino agradece a sua companhia e a atenção. Agradecemos também os nossos patrocinadores. Hospital Plastimed, referência em cirurgia plástica no Piauí e construtor Evaldo Empreendimentos. Aguardo você no próximo sábado, onze e meia, aqui na Band. E hoje é sabadão, sabadão, hoje eu vou tomar cachaça, hoje eu caio no mundão, porque hoje é sabadão, sabadão. E hoje é sabadão, sabadão Hoje eu vou tomar cachaça, hoje eu caio no mundão Porque hoje é sabadão, sabadão Passa a semana inteira trabalhando duro Acordando cedinho, contando segundos Pra chegar em casa, ligar a TV E ver o que vai rolar no final de semana A gente se programa, a gente se prepara Pra cair no mundo, pra encher a cara Ouvir um forrozão Mundo Feminino Oferecimento Hospital Plastimédia Referência em cirurgia plástica no Piauí E Evaldo Empreendimentos